Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje vai ser mais um vídeo falando sobre acabados e dessa vez acabados de dois meses, tá? Então, eu somei as fraldinhas, deixei os pacotes separados pra vir aqui mostrar pra vocês. Então, se você já gosta de vídeo assim, já deixa seu like, não esquece de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e bora! Bom, quem já assistiu o primeiro vídeo, né, tem o primeiro vídeo de acabados do primeiro mês, que eu gravei pra vocês o tanto de fraldas que eu utilizei no primeiro mês com a Naline, tá? Então, agora eu anotei tudo aqui certinho pra não passar, né, nada erradinho pra vocês e vou falar pra vocês o quanto que eu usei esse mês com ela, tá? Lembrando, pessoal, que depende de bebê pra bebê, tá? Tem bebê que usa bem mais fraldas, tem bebê que usa poucas fraldas e agora vou falar pra vocês. Falei aqui o pacotezinho, ó, que a minha bebê, a Naline, ela tem, ela nasceu um pouco mais pequenininha, né, ela não é um bebezona grande. Então, com dois meses eu continuei usando RN+, que a gente tinha ganhado. Então, essa fralda aqui, RN+, eu continuei utilizando com ela com dois meses, cabia perfeitamente e eu gostava muito de usar pra dormir, que eu achava que a fralda segurava bem essa RN+, tá? E aí, lembrando que, olha, 36 fraldas vem nesse pacotinho e eu utilizei RN+, eu utilizei três pacotos, olha, gente, RN+, e, detalhe, ela já tá com dois meses, tá? E eu utilizei, agora tá com três, mas, no caso, com dois meses a gente continuou utilizando e foi todas essas fraldinhas de 36. Então, deixa eu deixar pra cá. Aí, continuando, gente, uma fralda que eu queria falar pra vocês, depois da RN+, eu comecei a usar as fraldas P's que já começaram a servir nela. Uma fralda que eu, assim, me apaixonei, que eu super indico, é essa fralda aqui, gente, da Creamer. Vem em 54, eu ganhei isso aqui nessa fralda e eu achei ela maravilhosa. Ela tem um cheiro, mas ela tem um cheiro tão bom, mas tão bom que, nossa, é incrível. Hum, agora não tem mais o cheiro, mas, gente, muito cheiroso. E aí, eu usei essa aqui, que é a fralda P, 54 fraldas veio, gente. Então, ó, mais essa aqui. Aí, próxima que a gente utilizou foi a fralda P da Turma da Mônica, veio 30 fraldas. Perto de outras fraldas, que nem fraldas P da Pampers, por exemplo, eu achei que a fralda da Creamer e a fralda da Turma da Mônica, elas não pareciam ser umas fraldas muito grandes, pareciam que ser menores. Então, assim, se o seu bebê tá usando, saindo do RN, talvez as fraldas P da Mônica e a P da Creamer sirvam, tá? Porque eu achei, eu não achei a forma delas tão, a forma, assim, da fralda tão grande. A Pampers, a gente usou essa Pampers aqui, que vem 28 fraldinhas. Eu usei de dia, de noite, achei ela também muito boa. Então, a gente usou esse pacote aqui de 28, depois a gente usou esse pacote aqui de 34 fraldas, que é a vermelha. E esse pacote aqui também de 34 fraldas. Pra finalizar, a gente também usou personal. Que fralda boa, gente. Se você não tem, compra, você vai amar. Eu amei essa fralda. Veio 28 fraldinhas. Só que aí que tá, que eu disse que eu anotei. A personal veio 28, tá? Só que, porém, com a Analine, eu usei desse pacote, eu usei 10 fraldas. E sobrou 18 aqui dentro, certo? Que eu deixei pra contar para o próximo mês de fraldinhas dela. Então, eu não acabei com dois meses, a gente não utilizou a personal completa. Mas, gente, essa fralda também é muito, muito boa. E aí, gente? Então, agora eu vou fazer um apanhadão. Vou falar pra vocês. Então, a gente utilizou, eu vou somar os pacotes. Quantos pacotes foram? Então, vai lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8,5. Então, foram tudo isso. Fora esses pacotes, eu acabei utilizando mais coisas também. A gente utilizou dois pacotes de lencinho umedecido. E eu acabei utilizando mais pomadas também. Então, eu acabei usando duas pomadas completas, mas eu acabei não trazendo as pomadas. Eu esqueço, gente. Eu jogo fora. E aí, agora, eu vou falar pra vocês o total, tá? Então, foram três pacotes RN+, com 36, um pacote de uma da Mônica, de 30, um pacote creamer de 54, dois pacotes de 34 fraldas, um P de 28 e um P de 28 da personal, só que eu usei 10, certo? O total, gente, que eu somei aqui, deu 298 fraldas, tá? Lembrando, gente, que tem bebês que usam mais, bebês que usam menos, tá? E esse, em relação ao mês passado, que a gente usou 368 fraldas, que foi o primeiro mês dela, mas também ela fez mais cocô, tudo. Às vezes eu ficava com medo dela assar, eu trocava mais rápido, né? Esse mês já usou menos esse total de fraldas que a gente utilizou. E fora, assim, outros produtos também, né? Tipo, as duas pomadas, mais os dois lencinhos. Mais lencinho eu uso mais, por quê? Porque eu uso, quando ela faz mais cocô, eu acabo usando, utilizando mais lencinho. Senão, eu só pego um lencinho pra limpar, tipo, xixi, e aí dura muito mais tempo, tá? E aí, pessoal, eu queria que vocês deixassem aí nos comentários se os filhos de vocês utilizaram tudo isso de fralda, se foi menos, se foi mais. Deixa aí nos comentários que vocês acabam ajudando outras pessoas. E é legal que eu leio todos os comentários aí, tá bom? Então, foi isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi só um vídeo bem rapidinho pra gente falar o tanto que eu utilizei de fraldas. Comem, bebê. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Um grande beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!